E aí nerds, beleza com vocês? Hein caras, nesse vídeo eu trago mais uma teoria de Vingadores Guerra Infinita E é uma teoria que vai deixar os fãs do Homem-Aranha um pouco triste Que é a teoria que o Homem-Aranha vai morrer em Guerra Infinita Isso mesmo cara, mas antes, você tem que ser inscrito aqui no canal Então se você é novo, inscreva-se, ativa o sininho E aí você deixa o like cara, isso vale pra todo mundo Todo mundo que tá vendo esse vídeo tem que deixar o like Agora sim, bora pro vídeo É caras, o Homem-Aranha sim pode morrer em Vingadores Guerra Infinita Tem uma cena aí no trailer de Vingadores Guerra Infinita Nesse primeiro trailer, que dá pra ver o Thanos batendo no Homem-Aranha com tudo no chão E essa sim pode ser a cena que o Homem-Aranha morra Isso mesmo Vale lembrar que também naquele trailer vazado Que já faz um tempinho já de Vingadores Guerra Infinita também Teve um trailer vazado, que eu cheguei a comentar aqui também E nesse trailer vazado mostrava uma cena que o Homem-Aranha pediu desculpa pro Tony Porque tipo, ele não conseguiu, ele meio que falhou E cara, você pode dizer assim, que isso seja uma cena em que o Homem-Aranha morreu Tem essa cena também do Tony Stark Que parece que ele tá segurando uma mão Mas se olhar bem, ele tá segurando a mão dele Tipo, ele tá tipo, meio que pensando Se o Homem-Aranha morresse, pode ser essa hora que o Tony Stark fica meio assim Porque ele deve pensar Por que ele foi chamar o Homem-Aranha, velho? Por que ele foi chamar o Peter? Então ele estaria se questionando por que o Homem-Aranha teria morrido, velho Isso mesmo Imagina se isso acontecesse, isso seria totalmente louco E ninguém tava esperando por essa, cara O Homem-Aranha morrendo em Vingadores Guerra Infinita, velho Tá todo mundo pensando, tipo O Visão morre O Capitão América Esses outros heróis aí Mas o Homem-Aranha não, velho Então seria, tipo Muito louco se o Homem-Aranha morresse, velho Então eu acho que o Homem-Aranha pode morrer sim E pode acontecer o seguinte, cara Não se preocupe que ele deve ser ressuscitado Com certeza Em Vingadores 4 Pois o Thanos pode usar a joia do tempo Doutor Estranho pode usar a joia do tempo Pra ressuscitar o Homem-Aranha, velho E assim o Homem-Aranha volta de volta à vida Porque Vai ter o filme do Homem-Aranha 2 Do Tom Holland Já foi confirmado E já já vai começar as gravações do filme Acho que em junho, por aí Vai começar a gravação do segundo filme Do De Volta ao Lar Então Fica de boa, caras Porque sim O Homem-Aranha Se ele morrer Vai ser ressuscitado Ele pode ser ressuscitado Com o Doutor Estranho Voltando no tempo assim Usando a joia do tempo E ressuscitar o Homem-Aranha Ou uma coisa que seria mais incrível ainda Se a teoria é que os Vingadores Foram voltar no tempo Pode ser sim Que eles voltem no tempo Os Vingadores E mudem o futuro Impedindo assim Que o Homem-Aranha morresse Pode ser também Que vários outros heróis Morram além do Homem-Aranha Não alguns heróis Mas todos os heróis Praticamente E aí os Vingadores Teriam que voltar no tempo Como eu falei No último vídeo Foi essa teoria aí Que eu falei Que os Vingadores Podem voltar no tempo E se eles voltassem no tempo Pode ser que impeça Que alguns Vingadores morressem A maioria no caso Inclusive o Homem-Aranha Que teria morrido também Então sim Pode ser que vários Vingadores Morram Tipo A maioria de todos os heróis Inclusive o Homem-Aranha E aí os Vingadores Voltassem no tempo Mudassem o futuro E nesse futuro O Homem-Aranha Não morreria Mas alguns outros heróis Ainda morreria O que eu quero dizer Sim O Homem-Aranha Pode morrer Porque Seria uma coisa Que abala todos os Vingadores E até os fãs Do Homem-Aranha Então isso pode ser Que aconteça E eu acho que seria Muito louco Que ninguém está esperando Que o Homem-Aranha Morreria Mas e você Acha que o Homem-Aranha Vai morrer? Deixa aqui no comentário E o que você acha Dessa teoria O Homem-Aranha Vai morrer mesmo? Deixa tudo aqui no comentário Suas teorias Porque eu quero saber Beleza caras? Bom Mas foi isso Até o próximo vídeo E Fui! Tchau 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 Tchau